Aris, no marco de Canaveses, acordou esta sexta-feira com uma infeliz notícia. Um filho da freguesia, um homem de 46 anos, faleceu em Espanha num acidente de viação, na região de Zamora. Como todas as pessoas, é um momento muito difícil para a família, para os amigos, para os filhos, é muito difícil. É bom patrão, bom espetáculo. Fiquei triste, muito triste. Fiquei muito triste mesmo, muito triste. É uma situação difícil, não é? Muito difícil. O empresário de construção civil, que deixa assim três filhas menores, saiu de casa onde vive às três da manhã, em direção ao país vizinho, numa já usual viagem de negócios. Quando anda por ir na estrada, estás sempre sujeito a qualquer coisa, não é? Mas ninguém previa que isso fosse acontecer. Bem cedo ou mais tarde, não é? Porque era um tipo de viagem normal, não é? Sim, sim, sim. E fazia com frequência, fazia com frequência e não tinha qualquer problema em ir para lá, não é? Tanto que ele conduzia, ia para lá e vinha para cá sozinho a conduzir, não tinha problema nenhum. É normal. Estava a senhora a dizer-nos há pouco que ele ia até resolver assuntos de trabalho, não é? Sim, sim. Ia resolver assuntos de trabalho. Ao que tudo indica, o acidente ficou a dever-se a um despiste, sem mais nenhum veículo envolvido. Além da vítima mortal, ainda se registrou um ferido, também é residente no marco de Canaveses.